Nesse momento da novela, Irma descobriu que está grávida do Trindade. O problema é que coisas estranhas estão acontecendo. Sentada conversando com as mulheres da casa, ela sente uma dor forte na barriga e diz Ai, ai a minha barriga! Mariana fica tensa e questiona O que foi, Irma? Filó comenta Ai minha nossa senhora, será que ela está perdendo o bebê? Muda também fala Isso deve ser coisa do cramunhão Filó retruca Para com isso menina, vira essa boca pra lá O problema é que Muda tem razão Irma continua sentindo forte dores enquanto está abaixada Mas de repente, ela para e escuta um choro de um bebê bem ao fundo Só ela consegue ouvir Na sequência, ela ainda ouve um som de bode bem baixinho Ficando horrorizada, Irma comenta Meu Deus, o meu filho, o meu filho não Mariana então grita Chame José Leôncio, Filó Nós precisamos levar a Irma para o hospital agora Angustiada, Filó corre para a sala onde está José Leôncio e Juventino e diz Corre Zé, a dona Irma Jove questiona O que tem a minha tia? Filó responde Eu não sei direito, mas parece que há alguma coisa com o bebê Os dois correm até a cozinha E veem que Irma está estranha, sentindo dores e murmurando coisas aleatórias Zé Leôncio não perde tempo e manda O Juventino, você pega o avião Vai levar sua tia para a cidade para ver um médico Mariana comenta Eu vou junto Ai minha filha Começa a correria na fazenda Mas antes de sair de casa rumo ao avião, Irma implora Por favor, não contem nada para o Trindade Não conta Angustiada, Filó questiona Mas ele não é o pai, gente Ele precisa saber Irma então sussurra Ele não pode saber agora Não agora Minutos depois, eles vão até o avião E partem para encontrar um médico Observando o avião partir Filó comenta Mas que coisa estranha Eu já vi muita mulher perder o fio Mas a dona Irma estava estranha Parecia até que estava sendo possuída José Leôncio corrige e diz Para de besteira, Filó Isso é coisa da cabeça de vocês Que acreditam em tudo Não tem nada de errado com ela Larga a mão José Leôncio se afasta e vai para fora Nesse momento, ele é surpreendido por Trindade Que grita Seu José Leôncio Ô, seu José Leôncio Espera, eu preciso falar com o senhor Ô, seu José Leôncio A minha princesa estava naquele avião, não estava? Ressabiado, Zé responde Como você sabia, peão? Trindade responde Eu senti O que aconteceu com ela? Com meu filho? Percebendo que não adianta esconder Zé Leôncio explica Ela passou mal, Trindade Ah, dona Mariana Achou melhor levar ela para um médico da cidade Trindade não gosta nem um pouco e comenta Mas o menino está bem Não tem nada de errado com ele, não Zé Leôncio percebe a expressão do rapaz e diz Ô, seu, fica tranquilo Eles foram lá só porque a irmã estava nervosa Ela foi num dos maiores médicos da região É só mesmo para ter uma segunda opinião Ô, seu, fica tranquilo, Trindade Ela volta logo É só para ter mais uma segurança Trindade demonstra que não gostou nem um pouco dessa interferência do médico Mas responde Tá bom Eu vou levar em conta as suas palavras, patrão Assim que o peão vira as costas Zé Leôncio comenta consigo mesmo Mas que coisa estranha Parecia até que ele sabe de alguma coisa E o peão realmente sabe Trindade irá revelar a verdade para a irmã sobre a criança E a deixará chocada Mas a sua atitude depois será ainda mais impactante Mas antes, eu só quero te lembrar de curtir o vídeo É só clicar no joinha que fica aqui embaixo Voltando ao resumo O dia passa Irmã retorna para casa Filó demonstra toda a sua preocupação com a antiga rival e questiona Ô, Irmã Como você tá? A gente ficou muito preocupada Tensa Irmã não responde Filó então volta a questionar O que foi, Irmã? Aconteceu alguma coisa com o bebê? Mariana toma a frente e responde Está tudo bem, Filó O médico fez vários exames Inclusive uma ultrassom Mas não encontrou nada O bebê está ótimo Muda começa a achar estranho O fato de Irmã não responder Pensando rápido Ela questiona Você tá preocupada com seu filho Ser filho também do cramunhão, não é mesmo? Filó se assusta e fala Ô, muda Não fala uma coisa dessa? Você não tá vendo que ela tá abalada? Nesse momento, Irmã decide falar e revela Ela tá certa, Filó Eu tô com medo do meu filho Dona Mariana bufa com a fala da filha e diz Ah, Irmã De novo com essas crendices populares Filó retruca Não é crendice não, ô Dona Mariana Se recuperando do trauma Irmã conta com detalhes o que aconteceu Eu tô com medo Na hora em que eu pensei no meu filho Me veio à cabeça umas imagens Como se eu estivesse sonhando acordada Ou em transe, não sei Mas por alguns segundos É como se eu tivesse visto O meu filho saindo de mim Mas ele não era um bebê comum É como se ele tivesse... Irmã não consegue terminar a frase Filó então questiona Como se ele tivesse o quê? Conta logo Muda quem responde Chifre, não é mesmo? Filó, Dona Mariana e Zé Leôncio Que vinha entrando E acabou ouvindo parte da conversa Se assustam Mas Irmã Toma coragem completa É isso mesmo Chifres E pés de bode Nervosa Filó se bens e diz Ave Maria Muda, fique em silêncio E Zé Leôncio comenta Para de besteira, Irmã Isso aí é só um sonho Você ficou impressionada Com essa história toda aí Que o espião fica contando Mas não é nada sério Irmã fica furiosa e rebate O que vocês acham? Foi isso que Filó o segura e aconselha Espera Zé Deixa ela Ela precisa ficar um pouco sozinha Mariana questiona Mas para onde essa menina está indo? Muda é quem diz Deve estar indo atrás Deve estar indo atrás do Trindade É só ele que pode dizer a verdade A muda está certa Minutos depois Irmã aparece no alojamento dos peões E por sorte Encontra o violeiro sozinho Trindade não dá a mínima atenção para ela Irmã então começa a falar Você deve estar com raiva de mim, não é? Trindade responde Eu não estou com raiva não Eu só não quero é ficar no mesmo lugar que você Sentida, Irmã se explica dizendo Eu sei que você não queria que eu fosse num médico Mas eu precisava ter certeza que o nosso bebê está bem Está sendo muito difícil para mim Trindade olha profundamente nos olhos da armada e responde Você não confia em mim Eu disse para você que ele estava bem Que não tem nada de errado com ele Preocupada, Irmã comenta Eu não sei Às vezes eu sinto como se... Ela não consegue terminar a frase Trindade então questiona Sente o quê? Diz o que você está sentindo, minha princesa Irmã então desabafa Eu sinto que tem alguma coisa de errada com meu filho Eu não acreditava nessas coisas de cramunhão Mas agora eu ouço sussurros E vejo coisas dos meus sonhos Hoje eu tive uma visão enquanto estava acordada Isso está me assustando muito, Trindade Nesse momento, o peão caminha de um lado para o outro Ele demonstra que sabe de alguma coisa Mas não quer falar para não assustar a amada de vez No entanto, Irmã não é boba E percebe que tem algo de errado acontecendo E por isso insiste Trindade Olha para mim Você sabe de alguma coisa? Observando atentamente cada detalhe no rosto da amada Ele responde Você não se preocupe O meu filho está bem Ouvindo com atenção Irmã o corrige e diz Nosso filho, o que você quer dizer, poxa Ele também é meu Porém, Trindade deixa claro Não Eu disse meu filho Esse menino na sua barriga é meu Muito assustada com a forma com que Trindade está falando Irmã questiona Você está dizendo que o filho é seu? Ou do cramunhão, Trindade? Com um olhar ameaçador O peão a observa e volta a repetir Esse filho na sua barriga é meu Irmã fica tão assustada Que sai correndo sem olhar para trás Ela volta para casa E encontra Filó Sozinha na cozinha Vendo que a mulher está em pânico A dona da casa manda Senta aqui Eu vou pegar um copo de água para você Vem O que aconteceu, meu Deus do céu? Muita aflita Irmã responde Foi o Trindade Filó Ele disse que meu filho é dele Sem entender, Filó responde Mas o filho é dele mesmo, não é? Irmã então conta Mas não é assim que eu estou falando Filó Ele olhou para mim como uma expressão tão densa Pesada E disse que o filho era dele De um jeito estranho Eu estou com medo Entendendo o drama da situação Filó pergunta sussurrando Você quer dizer que o... A filha de Mariana responde É isso, Filó De quem é esse filho? É do Trindade? Ou é do... Do Cramunhão? Filó fica em choque E nem consegue responder Mas enquanto isso no alojamento Trindade continua tocando a sua viola sozinho Olhando para o vazio Ele fala para si mesmo Eu vou-me embora Eu vou levar o meu filho junto Eu vou colocar ele na minha garupa E vou andar por esse mundão de meu Deus Esse é o jeito O jeito é eu sair por aí Procurando uma nova toada Nesse momento O peão é surpreendido pelo Tibério Entrando no alojamento E perguntando Então você vai procurar uma nova toada Mas por quê? Você não está de bem com a Dona Irma? Meio tenso O peão responde fazendo o mistério Agora que ela tem um filho meu na barriga Eu preciso fazer alguma coisa Apreensivo com a história Pois a muda já havia contado tudo a ele Tibério questiona A Dona Irma gosta muito do C Ela ficou muito feliz De estar esperando um bebezinho do amigo Mas o amigo não parece tão feliz Eu não acredito nessas coisas de cramunhão Que você fica falando não Mas eu acredito que você É um dos melhores peões dessa fazenda E um homem bom Confuso Trindade o interrompe e pergunta E por que você está me falando isso? Tibério responde Porque esse peão que eu estou falando Não ia te pegar o filho de sua mãe e ir-se embora Trindade fica abalado com as palavras do companheiro E questiona Mas e se o filho não fosse meu? E se o filho fosse do cramunhão? O que eu iria fazer? Mesmo sem acreditar na situação Tibério aconselha Se você fez um acordo Quebra ele O violeiro fica receoso e comenta Mas e se pra isso eu precisar? Trindade não continua a frase Tibério então pergunta Você precisa fazer o que? Eu nunca vi você recuar assim Trindade O peão misterioso então comenta Não é nada Tibério Não é nada Mesmo sabendo que tem alguma coisa Assombrando a mente do amigo Tibério não insiste E o deixa a sós Nessa hora Trindade comenta Eu já sei o que eu vou fazer A noite chega E o peão começa a tocar como nunca Sua viola Ela parece enfeitiçada Ao mesmo tempo Já em seu quarto dormindo Irma se mexe de um lado para o outro Como se estivesse tendo um pesadelo horrível De repente Ela acorda dando um grito Mariana Que já estava no quarto Rapidamente Acorde a filha e pergunta O que foi Irma? Você está bem minha filha? Irma responde De novo mãe Eu sonhei de novo Que o meu filho nascia com chifre E pernas de bode Eu não sei o que fazer Eu estou com medo Mariana abraça forte E diz Não se preocupa Minha filha Foi só um sonho Amanhã eu vou falar com esse Trindade Eu vou resolver com ele tudo isso Não se preocupa Com muita dificuldade Irma consegue dormir novamente A noite passa E o dia amanhece Todos na casa estão reunidos Para tomar café da manhã Quando de repente Tibério aparece na sala Correndo e conta Desculpa atrapalhar, patrão Mas eu tenho uma notícia para dar Zé Leôncio questiona Era só o que me fartava Problema logo cedo Fala logo, Tibério O noivo da muda Então fala Mas a notícia Não é para o senhor, não É para a dona Irma Aflita, Irma Pergunta Para mim O que é? Tibério Então conta É o Trindade Ele foi-se embora E deixou isso aqui Para a senhora, dona Irma A mulher pega um bilhete Da mão do peão E lê em voz alta Eu sinto muito, minha princesa Mas eu tive que ir embora Mas você Você não se preocupa, não Que eu volto Eu volto Para te livrar desse sofrimento Após ler o bilhete Irma comenta O Trindade foi embora Mas por quê? Ficou tão confuso Muda responde Às vezes Ele foi se resolver Com o cramunhão E sarvar a senhora E o seu filho Muito triste Irma pede Volta, Trindade Volta pra mim Música Música Música